A mulher é sozinha, ó véi, vou aproveitar pra roubar Quem acha que ela é uma princesa, já deixa o like Isso é um assalto, passa toda a sua grana Eu não vou te dar nada, tome um murro na pança Te dou uma voadora, que ladrão não tem vez Eu puxo o gatilho e te acerto também Pego logo as paradas, agora rico estou Você caiu na lanchada Eu comei você agora, mas burro rapidamente Não vai fugir, pilantra, preciso de nutriente Te enforco, confio, dó pra olhada nos seus dentes Essa mulher tá louca, alguém vem me ajudar urgente Sua carne saborosa, eu degusto lentamente Me deixa ir embora, paro de roubar pra sempre Fica caladinho, tô com a fome do cacete Essa tripa tá gostosa e o sangue tá bem quente Toma essa cana, quem achou bem quente Que o ladrão se deu mal, já deixa o like E eu botar coração para todo mundo que comentar Hashtag zumbi Tchau, tchau 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 Obrigado.